Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Dani, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Gente, hoje é sábado, tá? Eu não saí ainda. Olha que diferença, gente, não trabalhar no fim de semana, né? Acabei de tomar um cafezinho da tarde que eu mostrei aí pra vocês. Eu assisti, gente, um filme tão legal que eu vou deixar o link aqui na descrição pra quem tiver interesse. Aqueles filminhos mamão com açúcar que vocês sabem que eu amo, né? Ele se chama Insônia do Amor. Gente, ele é divertido, fofo e você dá muita risada com esse filme. Agora eu quero limpar o quarto da Estela, porque era pra eu ter feito isso ontem, gente, só que eu fiquei bastante empenhada no nosso projeto do Mundo Brasileira, né? Que essa hora você já vai poder conferir aqui no canal, foi o último vídeo do canal, mas pra quem perdeu eu vou linkar aqui no card, tá bom? É um projeto nosso de 15 brasileiras que moram, cada uma em um país diferente, não tem nenhum país repetido, tá, gente? E todo dia 5 do mês nós vamos trazer um vídeo novo pra vocês, um vídeo cultural e de curiosidades, tá bom? E agora eu vou lá limpar o quarto e levar vocês pra acompanhar comigo um pouco desse meu sábado, tá bom? Então vambora! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí 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 Se inscreva no canal 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 E aí E aí